Então é isso, minhas queridas e meus queridos também, um bom Natal, um bom Ano Novo, Bruna Silveira Pacheco, estou entrando em contato com você amanhã, viu minha querida? E também Leticia Nicole, arroba hotmail.com, número 7, sorteada no blog www.dicasdemaquiagem.net, levando mole a colônia 25 da Yes, mais o batom rosa chiclete, um dos batons mais falados pelos blogs de maquiagem do ano de 2011. É isso, minhas queridas, beijão, curta bem o seu Natal, seu Ano Novo, até 2012.